Partes daqui para lá De lá para cá no volante Vives com o mundo a teus pés Vem devagar, imigrante Recorda que tens teus filhos Tua família a abraçar Tua mulher só sonha Com o dia que vais voltar Vem de novo a tua terra No sul pé da serra Tu queres voltar Trazes sorrisos no rosto Todo mês de agosto Sonhas em ficar Não vives no teu país Mas a cá que és feliz E queres voltar A ver os moírios de vento E só por um momento Criança rica A ver os moírios de vento A correr E em breve tu vais voltar Estranha forma de viver Rindo por dentro a chorar Recorda que teu carinho Tua mulher não tem Partes sofre baixinho Mas sorri pra ti também Mas sorri pra ti também Mas sorri pra ti também